Ei, cala a boca, eu tô falando Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu É o quê? Calma, mãe, eu tava brincando, pode largar o chinelo Abre a boca, Joyce Ah, é a boca do saco, criatura Experimenta aí Tem pimenta! Eita, esqueci de avisar Alguém me dá água Tá pegando fogo, bicho Antônio Cássio, tu vai comer esse pedacinho de mortandil, viz? Não sei, por quê? Porque ele xingou minha mãe e eu vou comer ele só de raiva Com vontade de peidar Eita Acho que não foi só o peido não, eu me caguei Vixe, corre, mata o banheiro Vem, Pima, dança a beca era funk comigo Não, que eu sou da igreja Balança pro pozão Tá repreendido o nome do senhor Sangue de Jesus tem poder, menina